Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Eu bem quando chegava e veja fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue ou de touca, você de jaqueta Comprei uma cidade toda uma madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10, na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e veja, fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Alô, Ana Cachela Sucesso, música linda Segura as psicose e a cachaça A pressão tá pesada Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu estou mágoas, marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentado numa mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Atenção, senhores e senhores com vocês Eu chamo ele Sentado na mesa Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato Acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Segura a casa Segura a casa Se eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando Não sou eu ligando Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Se vence pelo amor de Deus Não deixe eu recair Eita A fábrica de sentimentos e o Ferinha vai Na lição, o Ferinha É um e o outro, irmão Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aberto de mão Nem minha bochecha chega perto de o meu Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Eu faço questão de atender todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Veja a metade do que se reclama Fazer medo é que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Me fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas a gente só sabe ser fiel rapá Eita milcinho toque dez Toque dez não, toque mil Ele é boné e verdade já faz o melhor no Brasil Tem que respeitar Eita menino, é o Tocantins e a Bahia Juntos Juntos de misturado Tá no gralo Tá no gralo Tentara existisse uma medida protetiva pro meu coração Pra ele deixar de apanhar Nessa relação Eu sempre é que tu liga Só não sei por que eu volto Não vale o real Não sei por que te dou valor Com quantos não se faz um acabou Meu sonho é que o celular trava quando você ligar Procura a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço e cancelar O meu sonho é que o algo resolvesse a saudade da gente Que meu coração não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse pra sempre Quem dera existisse uma medida protetiva pro meu coração Pra ele deixar de apanhar Pra ele deixar de apanhar Não achar Digitar seu endereço e não achar Digitar seu endereço e o Uber cancelar Meu sonho é que o algo resolvesse a saudade da gente E meu coração não fosse tão inconsequente Que o meu até nunca durasse pra sempre Meu sonho é que o meu sonho é Meu sonho é que o celular trava quando você ligar Procura a chave pra sair e não achar Digitar seu endereço e o Uber cancelar Meu sonho é que o algo resolvesse a saudade da gente E meu coração é que o meu7 Meu sonho é que o seu endereço a saudade da gente Que honra, velho! Obrigado demais Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não cumpra, se é amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita, se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for prazer Amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não peita, se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita, se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém 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 segura Sentei sorrir, nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo, a ponto de perder seu cheiro Aleguia, aliança! Nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí, teu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? Chegue, Lulinha! Esse é o toque dele! Vambora, nego! Eu tô vibrado desse teu sorriso Nas curvas do teu corpo eu ando perdido Enfeitiçado no teu beijo, a ponto de perder o sossego Eu nem imaginava aliança no dedo Eu não fazia planos pra deixar a vida de solteiro Até você chegar E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? E aí, seu beijo mudou minha conduta Quem não se apegava hoje gruda Como é que fica a minha postura? Como é que fica a minha postura? Você já foi de arrazer nos meus contatos Já revirou minhas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você tá a uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Eu vou fazer o que? 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 Traz de volta o meu amor E faz falta o teu calor Me sufoca a solidar Meu coração se enganou Não existe outro amor Não passou de ilusão Onde anda, onde está Sabe a falta que me faz Por favor, volte pra mim Te imploro Choro sem você aqui Meu amor Oh, meu amor Sou um louco sonhador E no jogo do amor Vejo o meu coração Se acaso te feri Se ilusiste, mas doei Não foi a minha intenção Entreguei Ao teu amor Não soube te dar valor Choro sem você aqui Eu choro Eu choro Por tão pouco te perdi Meu amor Meu amor Oh, meu amor Choro sem você Choro sem você Choro sem você Onde está Onde está Onde está Onde está Ele não soube Onde está Onde está O meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor 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 Sempre ficou aqui Quando não era nada Acreditou em mim E a gente conseguiu Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Hoje vivemos um sonho mais do que real Com carro novo, casa e nossos filhos Correndo pelo quintal Esse é o desejo de qualquer casal Esse é o desejo de qualquer casal Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta sem ter certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brigo dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algo pertence pra já que me rei E tu abraço, encosta a boca, morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brigo dela Cê vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence pra mim aqui me rei É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Vai eu não te esquecer Alô Rafa, Victoria Manda abraço pra minhas páginas Rocha vídeos e pega status Abraço No escuro da minha vida No escuro da minha vida você foi eu só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas ondas que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração O escuro da minha vida você foi eu só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o cal Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Por tantas noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração O Deus é muito bom Mandou seu coração Em nome da MP Produções Isso é Toque 10 A 4 de 100 vezes Música 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 Legenda por Sônia Ruberti